Por que é tão baixo o índice de conexão no interior, na área do agronegócio? Você colocou um dado que 85% ainda não está conectado, por quê? No que se observa, quando a operadora faz um modelo de negócio, quando ela vai ver o custo para se instalar uma estação rádio base, uma estação 4G, 5G, que hoje é a premissa da Anatel, em localidades onde eu tenho uma concentração populacional menor do que 10 mil habitantes, esse modelo de negócio se torna, de certa forma, inviável, dá o VPL negativo, não traz lucro. Então os operadores preferem não colocar estações rádio base nesse modelo, que não for de forma subsidiada ou até arcada com parceiros, porque ela não vai ter a taxa de retorno e vai ter um OPEX mensal superior a 12 mil reais mês. Então ela não coloca estação, porque a concentração é abaixo de 10 mil pessoas por site e o OPEX, o custo é alto de manter aquela estação. E o que fazer? Bom, temos que ter então subsídios e políticas públicas do governo, assim foi feito no edital do 5G, foram mapeadas 10 mil, quase 10 mil localidades onde não teria, localidades acima de 100 usuários ou habitantes, onde o governo então colocou, se você ganhar essa faixa de leilão, você poderá colocar a sua estação sem dar o custo para, sem pagar para a União. É quase que gratuito você pegar o seu dinheiro e investir, de certa forma, subsidiado. Não se cobrou o espectro para essas cidades pequenas. Você acredita, mudando de assunto, com relação ao 5,5G? O 5,5G chega no Brasil quando? Bom, o 5,5G vai depender desses avanços tecnológicos que se tem com inteligência artificial, melhor throughput, não só com care aggregation das frequências já atuais, então eu consigo fazer care aggregation da faixa 2.3 e 3.5, e consigo dar essa velocidade de maior excelência para o consumidor final, essa é uma possibilidade. E existe também a possibilidade de se dar novas faixas de frequências como 6 GHz. Então, eu consigo colocar uma portadora de 100 MHz em 3.5 GHz, mais uma portadora, por exemplo, de 200 MHz em 6 GHz, consigo ir 300 MHz e eu consigo ir turbinar a minha conexão, permitir o slicing, permitir aplicações diversas, como a gente tem visto aqui na feira, em especial para as verticais econômicas. A Rolay colocou 2027, 2028. É esse planejamento também da Anatel? Bom, a gente está fazendo a tomada de subsídio para ver todo o ecossistema, não só do 6 GHz, mas do 4.8 e também do 10.5, para ver quando o ecossistema estará pronto e comercial. A nossa expectativa, conversando aqui com os fornecedores, é que essa em especial a faixa de 6 GHz, eu tenho um ecossistema pronto até o final do ano que vem. Por isso que a nossa proposta inicial é estudarmos para um leilão dessas faixas para o final do ano que vem, e a partir de 26, estarmos usando esse 5.5 com maior capacidade. E o sandbox para D2D? Quer dizer, o sandbox para satélite, do celular para satélite, quando sai? Bom, a expectativa é que o conselheiro Alexandre traga na próxima reunião do conselho diretor. A expectativa é muito boa, de que todos os conselheiros se sensibilizem com a importância desse novo modelo tecnológico. Teve que subir para o conselho, e não foi um UTE dada pela sua pretenência, devido ao aspecto inovador não previsto do satélite usar uma faixa de DMT. Então, o satélite vai usar uma faixa, por exemplo, de 700 MHz, ou uma faixa de 800, ou de 2.5, ou quem sabe 3.5. Como a faixa não é dele, tem que ter esse sandbox, e ter uma parceria aí com a operadora móvel terrestre.